Ei, antes da gente começar, só uma coisinha. Já está inscrito no canal? Já se inscreveu? É rapidinho, é só um clique. Quando você se inscreve no canal, você fica sendo avisado sempre que um novo vídeo para ajudar na sua preparação for postado. E aí você volta aqui para se preparar. Outra coisa, gostou do vídeo? Dá um like. É muito importante quando você faz isso, dá uma grande força para o projeto. Aí a gente faz aquela troca legal. Você me ajuda, eu te ajudo e todo mundo cresce com isso. Ok? Vamos juntos. Acompanhe o vídeo. Olha aí, Fera, é uma questãozinha do item. A velocidade de uma partícula em um determinado instante T é nula em relação a um referencial inercial. Pode-se afirmar que no instante T... Atenção, Fera! Lembre-se da primeira lei de Newton que diz que todo o corpo livre da ação de forças ou está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Por isso, se um corpo estiver parado e a força resultante sobre ele for nula, este corpo permanecerá parado. Simples assim. Fique atento. Olha aí, Fera, mais uma questãozinha do ITA. Mais uma questãozinha que você deve ler com atenção, porque tem muita alternativa parecida. Muito cuidado com questões teóricas. Tenha sempre zelo na leitura e na interpretação de cada uma das informações relevantes. A questão fala... Olha aí, Fera, veja aí a questão. A velocidade de uma partícula em um determinado instante T é nula em relação a um referencial inercial. Pode-se afirmar que no instante T... Letra A diz... A resultante das forças que agem sobre a partícula é necessariamente nula? Grife a palavra necessariamente, Fera. É ela que está errada no texto. Porque o fato de ter velocidade nula não garante que a força resultante seja nula, exceto se o corpo mantiver velocidade nula. Mas se o corpo tiver essa velocidade instantaneamente nula, como, por exemplo, quando você joga um corpo para cima, o corpo sobe, atinge a altura máxima e inverte o sentido. Na inversão do sentido, a velocidade é instantaneamente nula. E ainda assim, a força resultante é diferente de zero. Tem força agindo sobre o corpo, o corpo sofre aceleração. Fique atento, Fera. O fato da velocidade ser nula não implica que a força resultante também seja, a não ser que o corpo esteja permanecendo em repouso. E não é isso que está dito na questão. Na letra B ele diz... A partícula se encontra em repouso em relação a qualquer referencial inercial. A gente já conversou aqui quando falou de referencial, quando falou de movimento e repouso. Não existe um referencial absoluto, então não existe de para qualquer referencial ou para nenhum referencial. Esse tipo de alternativa você já sabe que vai estar errada. Então a letra B não é a resposta. Na letra C, ele diz... A resultante das forças que agem sobre a partícula pode não ser nula. Grife-se pode, Fera. É verdade que a resultante pode não ser nula. Ter velocidade igual a zero, se a velocidade é instantaneamente igual a zero, pode acontecer mesmo com força resultante não nula. A gente acabou de dar um exemplo de arremessando o corpo para cima. A força resultante, se eu desconsiderar os efeitos da resistência do ar, vai ser igual a força peso. Então, eu tenho velocidade igual a zero no ponto mais alto, só que a força resultante é não nula. Então é possível? Pode? Pode? Sim, é possível e pode. E por isso a alternativa correta é a letra C. C de coisa fácil. Mais uma questão do ITA no currículo, hein, Fera? Mais uma questão que você acha fácil. Veja só, para quem começou um dia desse achando que física era um bicho de sete cabeças, hoje está resolvendo a questão do ITA e dizendo que é C de coisa fácil. Como as coisas mudam, hein, Fera? E para melhor, e o melhor é que é só o começo. Vamos juntos. Esse é o seu ano. E aí, Fera, gostou do vídeo? Então dá o teu like. Esse like ajuda muito o vídeo. Se você compartilha ele nas redes sociais e escolhe para colocá-lo entre os seus favoritos, isso ajuda ainda mais o vídeo e o canal. Eu conto com essa sua ajuda. Se você ainda não está inscrito, está de bobeira. Olha só aqui em cima. Basta um clique. Ao inscrever-se, você fica sendo avisado em primeira mão, antes de todo mundo, sempre que um novo vídeo é postado aqui no canal. E eu garanto a você, muitos vídeos serão postados para ajudar a sua preparação. Agora, se além de vídeos, você quer também receber roteiros de estudo, quer receber conteúdo para estudar em casa, quer listas de questões que serão resolvidas em vídeo e em PDF, e quer participar de simulados nacionais online, então eu convido você a conhecer o curso online do Física Total, aqui do lado. Basta um clique e você vai saber como será o maior e melhor curso online de Física da internet brasileira. Vamos juntos, você e eu, deixando você totalmente preparado. Lembre que você pode. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho